Iniciando serviços Bom dia, bom dia galera! E cá estamos, Terminal Gare do Oriente Vamos iniciar mais um dia de serviço Vamos aqui abrir a nossa máquina Tudo no padrão A roda naquele padrão, naquele pretinho Vamos que vamos Vou mostrar aqui uma curiosidade pra vocês No momento que a gente vai ligar o carro Vai dar a partida Você pode tanto ligar aqui na chave Ou aqui no botão de partida de ignição Carro ligado Show de bola a nossa capa Grip Road E aqui está O salão de passageiros Show de bola, tudo pronto Para a gente já iniciar Mais um compromisso Saindo aqui de Lisboa Rumo ao Algarve Aqui às 11 horas da manhã E logo mais, ali por volta das 10h40 10h45 A gente já encosta ali na nossa plataforma Para estar iniciando o nosso embarque Costinho? É isso aí galera Já fiz o check-list, verificação, tudo ok Vou mostrar outra curiosidade aqui pra vocês Aqui no comando da porta nós temos o primeiro botão e o segundo botão O segundo botão eu consigo fazer a abertura e fechamento da porta secundária Vejam E a mesma Já se abre Isso aqui facilita muito O momento de embarque e desembarque De repente quando você tem o passageiro pra embarcar E ele tá do meio do carro pra trás O pessoal que tá ali na dianteira Então eu já abro essa porta secundária Já facilita muito aqui O embarque do nosso passageiro É isso aí galera A gente tem o padrão Show de bola Terminal Gário de Oriente Lisboa